Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática. Hoje a gente vai estar falando sobre o teorema das alturas, que é relacionado ao triângulo escaleno. Isso aí que tem os três lados diferentes, no que diz respeito a comprimento. E referente a esse teorema das alturas, que é justamente o objetivo de saber a altura do triângulo, saber o H, a gente vai estar fazendo uma análise de situação-problema. O primeiro ponto que é importante é entender que o quadrado da altura H é igual à área do retângulo formado pelos segmentos da hipotenusa, P e Q. Então, você tem justamente como fazer essa relação da altura com base nesse princípio lógico, aquele formação constituinte da figura. Então, nesse caso, esse H², que representa essa relação aqui do P vezes Q, é que vai nos dar a relação, já que isso aqui forma uma figura quadrada. E como dá uma figura quadrada, a gente sabe que a área da figura quadrada é a base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, se a gente encontrar o H, essa relação aí de área, a gente tem como encontrar a altura, justamente porque os lados são iguais. Então, nesse caso, dá para a gente encontrar a altura tranquilamente. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o P, o segmento P, ele tenha 10 centímetros de comprimento, e o segmento Q, ele tenha 3,5 centímetros de comprimento. Então, no caso aí, a gente pode justamente utilizar essa forma, onde H² é igual a P vezes Q, substituir os valores, no caso, o P como 10 e o Q como 3,5, onde 10 vezes 3,5 vai dar igual a 35. E agora, como está H² igual a 35, eu só preciso extrair a raiz do 35. Então, a raiz do 35 é igual a 5,91 centímetros. Então, 5,91 centímetros representa justamente a altura que a gente está querendo descobrir, justamente por causa desse princípio matemático relacionado ao quadrado da altura, que é justamente igual ao resultado da multiplicação de P vezes Q. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!